Vem pra cá meu bem, eu quero te sentir Não faça assim não Vem pra cá meu bem, eu quero te sentir Não faça assim não Vamos falar de amor nesse mundo incolor Veja como é esse vazio Com o passar dos anos a gente foi mudando Veja só você agora Lembra daquela canção que a gente cantava E nunca se enjoava Lembro de cada momento que passamos Sorrisos plantamos Lembranças guardamos Escrevi essa canção pra você Não se esquecer de mim Meu amor Meu amor Meu amor Então faça assim Fica perto de mim Vamos fugir Pra bem longe daqui Outro lugar Outro planeta Quem sabe isso aconteça Quem sabe isso aconteça Não faça assim não Vem pra cá meu bem, eu quero te sentir Não faça assim não Vamos falar de amor nesse mundo incolor Veja como é esse vazio Veja como é esse vazio Com o passar dos anos a gente foi mudando Veja só você agora Lembra daquela canção que a gente cantava E nunca se enjoava Lembro de cada momento que passamos Sorrisos plantamos Lembranças guardamos Escrevi essa canção pra você Não se esquecer Não se esquecer de mim Meu amor Meu amor Meu amor Então faça assim Fica perto de mim Vamos fugir Pra bem longe daqui Outro lugar Outro planeta Quem sabe isso aconteça DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Vem pra cá meu bem Vem pra cá meu bem Vem pra cá meu bem E aí